Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje, classificação das Constituições, mais especificamente classificação ontológica das Constituições, de Karl Loewenstein. Primeiro a gente tem que dissecar essa expressão ontologia para entendermos o que ela significa. Onto e logia. Onto, ontos, do grego, indica ser, ente, na expressão utilizada na Alemanha, sein, nos Estados Unidos, bin, aqui, ser, portanto. Logia, estudo, compreensão, então ontologia seria o estudo do ser, portanto. Temos dois conceitos importantes em relação à expressão ontologia, o conceito aristotélico e o conceito heidgariano, o conceito de Aristóteles e o conceito de Heide. Para o Aristóteles, a ontologia era a ciência, ou ramo da filosofia, que estudava a propriedade das coisas. Já o Heide tem uma aproximação totalmente diferente. O Heide não tem interesse em estudar a propriedade das coisas, mas a essência das coisas. Então, a ontologia desenvolvida por Heide é toda direcionada para o estudo da essência das coisas, mais especificamente, a essência do ser humano. Então, se você pegar a expressão ser humano, o Aristóteles estudava as propriedades do humano, o que caracteriza o humano, portanto, o que caracteriza uma pessoa. Já o que interessava ao Heide não era a palavra humano, as características humano, era a essência dele, era o ser, portanto, era a primeira palavra, era a primeira expressão. Então, uma coisa é estudar as características de uma pessoa, ou das pessoas, ou melhor dizendo, do ser humano. Outra coisa é estudar a essência do ser humano, portanto. Então, você tem aí dois conceitos importantes que eu vou trazer para vocês, tanto o conceito de Heide como o conceito de Aristóteles. Então, classificação das constituições, classificação ontológica de Karl Lovenstein, ontos, como eu disse, indica o ente, ser, sein, em alemão, logos, logia, conhecimento, estudo. Os dois conceitos que eu descrevi para vocês, conceito de Aristóteles, Aristotélico, e o conceito heidegariano, de Heide. Então, para Aristóteles, ontologia era o estudo das propriedades do ser. Veja só, das propriedades do ser. Olha aqui a palavra-chave. Propriedades do ser. Já para o Heidegger, não. É o estudo, a reflexão, a meditação sobre a essência do ser. Olha como a palavra muda, portanto. Aquilo que torna possível as múltiplas existências do ser, portanto. Dasein, o ser aí, para indicar o ser humano, o ser em cada momento, essencialmente temporal. Nós, seres humanos, somos seres finitos. Nós somos seres fadados, direcionados, em filósofos tinha um pouco disso, à morte. E a gente até diz isso no dia a dia. A única coisa que nós sabemos é que nós vamos morrer algum dia. Então, o que o Heidegger queria estudar era a essência humana, portanto, a essência do ser. E ele desenvolveu, inclusive, essa expressão Dasein, ser aí, para indicar que o ser humano tinha múltiplas possibilidades essenciais. Você pode ter uma forma de ser no seu trabalho, uma forma de ser na sua casa, uma forma de ser na sua família, uma forma de ser entre seus amigos. E o Heidegger queria buscar essa forma de ser essencial, que é o elemento essencial, caracterizaram que é o elemento essencial dos seres humanos. Portanto, eu entendo que esse elemento, essa essência do ser humano é a complexidade, é exatamente as possibilidades de ser. Essa é a essência do ser humano, as possibilidades de ser. Se você pega um leão, por exemplo, o leão não tem possibilidades de ser, o leão é. O ser humano tem possibilidades de ser, possibilidades existenciais, tem conflitos existenciais, portanto. Mas, feita essa análise, tanto quanto ao conceito em si, a expressão em si, mas também essa análise de viés mais filosófico, agora a gente vai entrar propriamente na classificação ontológica de Karl Lovenstad. A classificação ontológica, chamada também de classificação quanto à correspondência da Constituição com a realidade política e social vigente, ela quer saber a essência da Constituição. Poxa, professor, eu não entendi muito. Dois aspectos para a gente definir a essência de uma Constituição são importantes. O primeiro aspecto é se o que está descrito na Constituição corresponde à realidade da sociedade, à realidade política e social vigente. Por exemplo, se você pegar a Constituição da Coreia do Norte, diz lá República Democrática da Coreia do Norte. Corresponde à realidade? É uma democracia? Não, não é. Então, o que está lá descrito na Constituição? Não corresponde. Não encontra correspondência na realidade, portanto. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é se a Constituição corresponde ou não à realidade social e política vigente. E a segunda questão importante, o segundo aspecto importante para essa classificação é o seu efeito prático. Se a Constituição tem aplicação, se ela está em pleno uso, se ela é utilizada, se ela tem... Olha a palavra achada agora, efetividade. Repito, é o aspecto prático da Constituição. Se a Constituição está sendo utilizada, aplicada concretamente, portanto. Então, dois aspectos fundamentais nessa classificação. A legitimidade da Constituição, que é a correspondência da Constituição à realidade, essa simbiose entre Constituição e realidade, política e social vigente. Então, se existir essa correspondência, a Constituição é legítima. E se for uma Constituição aplicável, uma Constituição que tem efeito prático, uma Constituição efetiva, a gente vai dizer que ela é legítima, porque corresponde à realidade e efetiva, pois tem efeito prático, tem aplicação, tem efetividade, portanto. Então, os dois aspectos importantes são legitimidade e efetividade de uma Constituição dentro da classificação ontológica. Agora, a gente vai ver as espécies de Constituições dentro dessa classificação ontológica. Então, classificação ontológica, ou quanto à correspondência da Constituição à realidade política e social? Primeira espécie, Constituição normativa. A Constituição normativa, olha lá as duas palavras aqui importantes, nós indicamos, legítima e efetiva. Então, uma Constituição normativa é aquela Constituição que corresponde à realidade política e social vigente, seus valores encontram essa consonância na realidade política e social vigente, essa simbiose, portanto. Logo, ela é legítima e ela também tem aplicação. Ela tem efeito prático, ela está em pleno uso, ela é efetiva. Então, a Constituição normativa, ela é legítima e efetiva, portanto. Exemplo, Constituição alemã de 1949. Vamos complementar a Constituição normativa para vocês. Normativa, portanto, é legítima e efetiva. Há concordância entre a Constituição e a realidade política e social. Portanto, ela é, como eu disse, legítima, correspondência com os valores reais da sociedade. E também é efetiva. A Constituição normativa é aquela em que suas normas verdadeiramente regulam o processo político, em contrapartida, o processo do poder se adapta às suas normas. Há uma simbiose entre Constituição e sociedade. Então, vimos a primeira espécie, Constituição normativa. Então, Constituição normativa é uma Constituição legítima e efetiva. Importante sempre lembrar que a essência pode mudar. Então, uma Constituição, ela pode nascer, por exemplo, nominal e se tornar normativa. A essência muda. Retomando. Agora, a segunda espécie. Constituição nominal. A Constituição nominal, ela é legítima. Olha, novamente, as duas palavras necessárias. Os dois critérios necessários. Correspondência com a realidade e efeito prático. A sua aplicação, portanto. Então, a Constituição nominal, ela é uma Constituição legítima, pois os seus valores, os valores descritos na Constituição, correspondem aos valores reais da sociedade. aos valores, correspondem à realidade política e social vigente. Mas é uma Constituição que tem baixa aplicação, baixa efetividade. Então, não é uma Constituição efetiva. Então, podemos dizer que uma Constituição nominal é legítima e inefetiva. Veja só como é importante. Normativa é legítima e efetiva. Nominal, ela é legítima, porém inefetiva, porque ela tem baixa aplicação, baixa efetividade. Exemplo, Constituição de 1946. Constituição brasileira de 1946, portanto. Uma Constituição de baixa efetividade, baixa normatividade. Prosseguindo. Nominal, legítima e efetiva, corresponde aos valores reais da sociedade, contudo ainda eficaz, diria eu, mais tecnicamente inefetiva, baixa aplicação. Tem função prospectiva e educativa. Por quê? Porque ela pretenderia se tornar, em algum momento, normativa. Esse detalhe que eu falo agora é importante. Então, a nominal, ela pretende, em algum momento, se tornar efetiva. Portanto, em algum momento, ela pretende garantir essa efetividade, ser aplicada. Prosseguindo. Constituição nominal, por sua vez, é aquela em que, embora juridicamente válida e legítima, a dinâmica do processo político ainda não se adapta às suas normas, carecendo, assim, de realidade existencial, carecendo de efetividade, carecendo de aplicação, portanto. Agora, terceira espécie. Constituição semântica. A Constituição semântica, ela é ilegítima, embora efetiva. Ou seja, os valores da Constituição semântica não correspondem à realidade política e social vigente. Dei um exemplo no começo. Constituição da Coreia do Norte. Constituição da República Democrática da Coreia do Norte. É uma democracia? Não. Então, o que está lá dito na Constituição não corresponde à realidade política e social vigente? Você não tem, na realidade, uma sociedade ali democrática. Então, você tem uma dissonância entre os valores ditos na Constituição e a realidade política e social vigente. Por isso que a gente diz que ela é ilegítima. Ela serve, na verdade, para tentar dar uma aparência de legitimidade aos poderes do Estado. No caso coreano, ao ditador. Ela dá uma aparência de legitimidade aos poderes do Estado, portanto. Ela tem essa função instrumental de dar essa aparência para garantir o exercício do poder a uma pessoa ou grupo de pessoas. Característica de Estados autoritários. Estados de viés ditatorial. Exemplo no Brasil de Constituição semântica. Constituição de 67. Inclusive, nos dias de hoje, muita gente... Ah, mas havia democracia? Não, não havia. Você pode falar que o motivo do golpe militar foi A, foi B. O motivo que foi. Agora, democracia não era. Democracia não existia. Então, veja só, dizer que era uma democracia é absolutamente errado, equivocado. Então, não correspondia à realidade. Nós não tínhamos uma democracia, embora ela fosse efetiva. Os atos institucionais, principalmente, ela tinha a aplicação. Por que ela tinha a aplicação? Porque ela queria, veja só, garantir a estrutura de poder. Ela queria garantir, no caso brasileiro, a junta militar no poder. Manter a junta militar no poder. Então, a Constituição semântica tem essa finalidade instrumental de garantir o detentor do poder, portanto. Voltando lá, para vocês, semântica. Ilegítima e efetiva. Não há correspondência entre os valores descritos na Constituição e a realidade política e social, embora seja efetiva. Ela tem função de dar aparência de legitimidade ao poder político. Formalização da situação existente entre os detentores do poder político e benefício exclusivo desses mesmos detentores do poder de fato. Veja outro exemplo, Constituição Brasileira de 1937. Se você for à Constituição de 1937, Constituição otorgada por Getúlio Vargas, ele abre a Constituição, Getúlio Vargas, dizendo que ele estava falando em nome do povo, ele representava o povo. É verdade, não é. É uma forma de dar legitimidade a ele, ao poder, portanto, mas não corresponde à realidade. Ele não representa a vontade do povo, portanto. Como não representa o Kim Jong-un? Como não representa ou não representava o Chaves, o Pinochet, a Junta Militar no Brasil, não corresponde à realidade política e social vigente. Voltando lá. É aquela em que a realidade ontológica nada mais é do que a mera formalização da situação existente entre os detentores do poder político e benefício exclusivo dos detentores do poder de fato. Bom, vimos aí a classificação ontológica das Constituições. Vimos classificação ontológica das Constituições, portanto, as três espécies, Constituição normativa, Constituição nominal e Constituição semântica. Professor, e a Constituição brasileira, que é o que nos interessa? Bom, eu entendo que a Constituição brasileira, estou fazendo análise hoje, é uma Constituição normativa. Nossa Constituição corresponde aos valores da sociedade? Sim, corresponde. Ela corresponde à realidade política e social vigente? Sim, corresponde. Ela condiciona os poderes do Estado? Ou se condiciona. Basta você ver que o STF, por exemplo, e não estou falando das situações que eventualmente ele pode extrapolar, o STF em tempos recentes, ele tem exercido controle em relação ao poder executivo, em relação ao poder legislativo, com base na Constituição. Então, a Constituição, ela condiciona a realidade política e social vigente, mesmo a contragosto, olha só. Os valores da Constituição correspondem à realidade política e social vigente. Estamos em um Estado democrático de direito? Sim, estamos ainda, mas estamos. Então, o que é dito na Constituição, Estado democrático de direito, corresponde à realidade. Então, é uma Constituição legítima. E o segundo aspecto, é uma Constituição efetiva? Claro que é uma Constituição efetiva. Não significa que todas as normas da Constituição de 88 já tenham adquirido plena efetividade. Não. Porque nós temos, por exemplo, normas programáticas ou de realização progressiva, em que essas normas vão adquirindo efetividade aos poucos. Mas uma Constituição normativa não indica que todas as normas, sem exceção alguma, sejam absolutamente efetivas. Não, não é isso. Mas sim que a Constituição, na sua essência, é uma Constituição que é observada, uma Constituição que é utilizada na prática. Olha só, o uso dela, a aplicação dela no dia a dia, a sua efetividade. Nos dias de hoje, olha só, eu acho quase impossível, raríssimo, acho quase impossível que você tenha, por exemplo, uma ação judicial que não tem algum argumento constitucional, que não tem algum fundamento constitucional. Nós falamos em direito civil constitucional, direito penal constitucional, direito administrativo constitucional, direito previdenciário constitucional, direito tributário constitucional, direito trabalhista constitucional. Você, como vai defender uma causa, você traz à baila argumentos constitucionais. Tanto é assim, que as questões chegam ao STF. Se a nossa Constituição não tivesse efetividade, as questões não chegariam ao STF. E elas chegam. Quer ver um exemplo de efetividade? Não vou discutir a decisão em si. Criminalização da homofobia, com base direta na Constituição. Quando o legislador se omitiu e não fez, o STF, para garantir a efetividade da Constituição, atuou, olha só, para garantir a efetividade da Constituição. O mandado de junção, o mandado de junção nos dias de hoje não tem efeito concretista? Sim. E visa garantir o quê? A efetividade da Constituição. E dos direitos fundamentais. A D.O. Por Constituição jurisprudencial e hoje por previsão legal, pode ter efeito concretista, que tem por finalidade garantir a efetividade da Constituição, portanto. Então, nossa Constituição atualmente, eu falo sem medo algum, na minha opinião, a Constituição é normativa. Talvez em algum momento, lá no primeiro momento, ela fosse nominal. Mas eu disse para vocês, a essência muda. Nossa Constituição hoje, ela é normativa. Ela tem plena efetividade. Não significa que todos os dispositivos, sem qualquer exceção, sejam absolutamente efetivos. Eu acho que não. Isso não será em nenhuma Constituição. Todos, sem exceção, são absolutamente efetivos? Claro que não. Mas a Constituição, na sua essência, a Constituição brasileira, nos dias de hoje, é sim uma Constituição efetiva. A questão é divergente na doutrina. Posso indicar para vocês três correntes. Uma primeira corrente, e eu vou destacar os autores, uma primeira corrente, corrente que eu venho defendendo há muito tempo, inclusive o autor que eu indico, o livro dele foi editado muito depois, deu dar aula, então já vinha defendendo essa posição, eu e outros, claro, defendendo essa posição, que é uma Constituição normativa. Vou trazer já já os autores para vocês. Então, a primeira corrente entende que a nossa Constituição é normativa. Corrente ao qual me filio. Uma segunda entende que é uma Constituição que pretende ser normativa. Eu tenho dificuldade em entender o que é isso. Então, você me diz, ela é nominal e não é normativa. Ótimo. Ela pretende ser normativa? Então, só quando a gente fica no meio do caminho, está dizendo que a nossa Constituição é quase normativa. Não é nominal, não é normativa, é nominal e pretende ser normativa. É bem estranho. Pretende ser normativa é complicado. O autor tem que colocar. Não tem essa espécie, pretende ser normativa. As espécies são três. Ou ela é normativa, ou ela é nominal, ou ela é semântica. Não tem a espécie, pretende ser normativa. Assume posição, coloca nominal. Às vezes é um medo de errar. Coloca semântica, coloca normativa. Enfim, porque não tem essa espécie, pretende ser normativa, mas existe essa corrente, pretende ser normativa. E a terceira entende que a Constituição é nominal, nacional, portanto, discordo dessas duas correntes, mas a gente vai até elas. Constituição brasileira de 88, primeira corrente, normativa, eu adiro a essa posição. Dirley da Cunha, também adota essa posição, entende a Constituição brasileira como uma Constituição normativa. Segunda corrente, pretensão de normatividade do Guilherme Penha. eu tenho dificuldade de compreender o que é isso, pretensão de normatividade. Essa espécie eu não conheço. Ela é nominal ou é normativa? Então ela é nominal. Mas, enfim, terceira corrente, nominal, Bernardo Gonçalves. Eu, como disse, fico na primeira corrente e entendo que a nossa Constituição é uma Constituição, sim, normativa. Essa questão foi objeto de prova recentemente, delegado de polícia em Goiás. Qual é a questão? A Constituição Federal Brasileira de 88 classifica-se quanto à origem, ao modo, à alterabilidade, à dogmática e ao critério ontológico de Loewenstein, respectivamente em... Essa questão é facílima, facílima, porque você vai por exclusão. Quanto à origem, nossa Constituição é promulgada. Pronto. Letra A, letra B, letra D e letra E já estão erradas. Então eu fico entre letra C e letra D. Quanto ao modo de elaboração histórica, não, dogmática. Acabou a questão letra C. Já acertamos. Mas a gente vai na questão toda. Quanto à estabilidade ou alterabilidade, rígida. Quanto à dogmática, eclética. E por fim, classificação de Loewenstein. Quanto ao critério ontológico, normativa. Letra C. Como eu disse para vocês, essa questão é uma questão muito fácil de ser respondida. aí teve gente que inconformado, errou a questão. Eu sei que você fica inconformado e aí tentou apelar, tentando anular a questão para o critério adotado pelo Bernardo Gonçalves, dizendo que ela é nominal. Tudo bem, podemos ter essa divergência, mas Constituição é normativa, a gente sabe disso. é só você olhar. Prática, eu olho, eu vejo o que acontece, está vendo. Prática, efeito prático. Constituição não é aplicada na prática? A gente fala de Constituição todo dia, toda hora. Então, nossa Constituição é normativa. Se algum dia foi nominal, foi. Passado. Hoje ela é normativa e a questão não foi anulada, portanto. Mas, como eu disse, a questão era fácil. Por que fácil? Porque por eliminação. Só o otorgado já me elimina duas. cesarista me elimina três. Histórica me elimina quatro. Acabou. Não preciso nem ir às demais. Eu conseguiria acertar por eliminação. Mas aqui o que importa para nós é identificarmos o entendimento da banca, mais especificamente com essa classificação ontológica. Olha aí o gabarito. Gabarito C. Bom, pessoal, hoje a aula foi sobre classificação ontológica das Constituições. Muito obrigado pela presença de vocês. gostaria de dizer para vocês que é muito importante para o canal continuar com aulas grátis que você assine o canal, que você curta o canal. É importante que você curta o vídeo porque às vezes a gente vê e não curte o vídeo, mas é importante para o canal continuar a atividade do canal. Então, vocês assinarem o canal, vocês marcarem o sininho do canal quando assistirem o vídeo. Claro, se você curtir, se você não curtir, se você curtir o vídeo, curte o vídeo porque isso é importante para manter o canal ativo, portanto, para que a gente consiga continuar trazendo aulas para vocês. As aulas são grátis, então uma curtidinha não custa nada. Muito obrigado, até a próxima.